E aí Além de comediante, eu sou jornalista, né? Eu gosto muito de olhar notícia de jornal, muito notícia. Tem muita besteira que sai na imprensa e tal. Aí tem muita besteira que é colocada na imprensa. Por exemplo, saiu uma repórter que foi ao vivo na televisão e disse Olha, nós estamos aqui no local do incêndio, incêndio que pegou todos os comerciantes de surpresa. Isso, porra, foi mesmo, né? Que notícia, hein? Acho que na cabeça da repórter, sei lá Enfim, acontecia algum dia a seguinte cena, né? Opa, bom dia É da loja de plástico aí, é? Aqui quem tá falando é o fogo, tá? Só pra avisar que mais tarde É melhor evacuar aí, hein? Eu tô avisando que da outra vez deu imprensa Rapaz, ficou ruim pra mim? Tá certo? Burrice, né? O programa policial também tem umas graças, rapaz Por exemplo, teve um repórter que foi entrevistar uma mulher Que foi presa por tráfico de drogas Ele foi entrevistar uma mulher Você foi presa por tráfico de drogas e a mulher tava grávida Foi presa por tráfico de drogas e ainda tá grávida, né? Aliás, a sua gravidez foi acidente? Foi, senhor? Não, foi acidente não, foi piroca mesmo, viu? Levou na lata Mereceu, falou merda, né? Ninguém capota o carro e fica grávida, né? Não tem um acidente Outro repórter do programa policial, né? Falou assim, olha, estamos aqui no local do crime, né? No local do crime, o corpo, vocês podem observar Ah, está aqui ainda, continua imóvel, olha só Graças a Deus, né? Como é um zumbi aí, né? Ainda bem que ela não perguntou Quem foi que te matou? Você não... Não, direito dele, ficar calado, né? Deixa aí, burrice Ah, e tem mais, deixa eu me lembrar demais Quando tem pesquisa também é legal Saiu uma pesquisa dizendo assim, ó Que sexo oral pode causar câncer de garganta Isso não é coisa que se diga, né, gente? Não é coisa que se diga, né, gente? O cara faz mais nem tossir na rua, né? Hum... O que foi? Não, eu assisti o Fantástico, eu me lembro dele Não é pra dizer certas coisas, né? Saiu também uma notícia Que segundo a ONU Existem 900 milhões de pessoas com fome no mundo 900 milhões de pessoas com fome no mundo Eu fico tentando imaginar como é que eles contam isso, né? Como é que eles chegam a esse cálculo Eu acho que o cara vai na rua pesquisando Eita, aquele magrelo ali, com certeza, vamos lá Tá com fome, bota aqui, né? Então vai no mendigo Mendigo, você tá com fome? Ele vai, faz dois dias que eu não como Ok, obrigado, viu, mendigo, valeu E ele não pode dar comida pro mendigo Senão o mendigo sai da estatística, entendeu? Ele vai levar o quê pro escritório? Olha só maldade Ele tem que deixar o mendigo se lascar com fome lá Né? Saiu uma pesquisa também Quando tem pesquisa é muito bom Saiu uma pesquisa do Ministério da Saúde Vocês sempre ouviram pesquisa desse tipo Eu tenho certeza que nunca repararam A pesquisa diz o seguinte Segundo o Ministério da Saúde 50% das pessoas que tem diabetes Não sabem que tem a doença Beleza Mas como é que o Ministério da Saúde sabe? Se nem a pessoa sabe Não, mas como é que o Ministério da Saúde Obrigado.